Olá, tudo bem contigo? Qual o valor de 1 quarto de 20% de 120? Vamos fazer de trás para frente. Primeiro vamos pegar o 120, multiplicar por 20 e dividir por 100. Toda vez que você quiser achar 20% de um número, você faz isso. Multiplica por 20 e divide por 100. Vamos simplificar os dois zeros de cima com os dois de baixo, vai dar um total de 24. Agora é só achar um quarto de 24. Um quarto de 24 é só pegar o 24 e dividir por 4. Você encontra um quarto de...